E daí que você é da família? Eu não tô nem aí, eu não tô aqui pra sustentar vagabundo. Eu não vou mais te dar sua mesada, cortou, tá? Esse dinheiro que você gasta aí com suas neguinhas, eu não quero mais saber. Essas suas vacas, não quero mais. Você pode gastar o que... Você sai, vai pro seu quarto. Anda, eu não quero você aqui. Dona Marcela, dona Liliane, como você. Você pode xispar, por favor? Praga. Tô surpresa, Liliana. Porque eu vim te ver. A gente sempre se deu tão bem. Sempre quis ser como você. Você sempre foi meu exemplo de mulher forte. Você também, irmã, que eu sempre quis ter. Porque a Catarina e nada... Pelo menos um nada faz menos barulho, né? Eu não queria perder você. Mas já perdeu, vagabunda. Tão fácil me fazer de boba, né? Preciso ver todos os documentos da família. É tão fácil quanto ele me fez de boba. Ele não merecia. Ah, não? Me traiu na escolinha que eu dei pra ele. O casamento não era pra você devolver tudo que seu irmão roubou da gente? A escolinha é uma fração mínima. Nosso dinheiro. Acabou, né? O dinheiro, as casas, as vendas, acabou tudo. Tá tudo em nome de laranjas. Dos teus laranjas. Uma dor tem que ter seu preço. Quem foi que te disse que ele te enganou, hein? Sempre te tratou bem, sempre te deu prazer. É claro, ele é uma máquina, não tem nenhum sentimento. Ele tem todo o sentimento. Sabe essas pessoas que pegam cachorro na rua e cuidam? Meu irmão faz isso com gente. Pega no colo e cuida. Mas alguns mordem, né? É, eu virei uma cadela. Que mordeu a mão que te alimentou de carinho. Você sempre soube que ele amava a pá. Nunca te iludiu de como isso ia acabar. Você pirou, ele não. É, que bom que ele pode contar com você. E aí, em que eu posso te ajudar? Preciso de um dos teus dossiês. Ai, veio pedir me dando um tapa na cara. Não levo. Pretendia ser mais humilde. Mas vendo o quanto você gosta de acabar com a vida do cara que mais te deu atenção, não deu. Ele errou, sim. Acreditou na tua inteligência. Dizia que você era brilhante. Não é. Você é bem menor do que eu pensava. Eu falei pra ele que eu aceitava tudo, desde que fosse pela minha frente. Ele me enganou. Não. Você se enganou. Se recusou a ouvir o que ele te dizia. Agora tá mostrando sua verdadeira natureza, né? Fica com as casas. Se você precisa tanto delas. Eu posso te devolver. Mas não pra ele. O que você roubou, não tem como devolver. Foi a honra dele. A honestidade. Se entendeu com o Picasso, isso não tem volta. É uma pena. Você ficou a essa distância de se tornar um ser humano. Mas não conseguiu. E dolezava a terra, stride a luscio de l'orto. Mas não se deixava. Mas não conseguiu. Oumente...